Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos a mais uma parte da série Outriders. Bora continuar de onde paramos, bora enfrentar uma tempestade de areia. Pra cá. Não tem nenhum material pra boletar, será? Não tem nada, né? E o foda é que os... Galera vai... Tudo dentro do caminhão, só eu foda. É brincadeira. Preciso mantê-la hidratada. Estou tentando, mas quase não temos mais água. Zahid, tem certeza de que ela nunca mais vai andar? Seria um milagre se andasse. Deixa eu ver o que é que tem pra cá. Olha o tamanho do bicho, velho. Tem uma caixa ali pra... Equipamentos... Aqui tem... Material, filé... 302 de ferro. 302 de ferro. Opa! Aventário cheio. Caramba, velho. Tem um monte de arma bem melhor que essa. Eu acho que não vai ter jeito, né? Vamos ter que trocar. De assalto... Tático. E agora? Vamos pegar isso aqui? Vamos pegar isso aqui? Aqui a precisão é bem melhor, né? Só que o poder de status cai. Vamos deixar essa arma aqui. Vamos... Vamos testar. Se ela não for das melhores, nós vamos ali e trocamos. Só tem... Só tem... Caramba, tem muita arma. Melhora ali. Pera aí. Passa daqui. É até essa aqui, né? Cadê? É, melhora... A quantidade de munição só. Agora essa aqui... É, caiu dano. Eu acho que é melhor escolha essa... Retralhadora aqui... Que eu peguei aqui mesmo. É... É... E... Beleza. Espaço liberado. E galera, se vocês não forem inscritos, se inscrevam ativando as notificações. Para não perder os vídeos aqui do canal. E se possível, deixe o like que fortalece demais na divulgação do vídeo. E claro, na divulgação e no crescimento do canal. Sapatos de exoesqueleto. Não importa aonde eu vá, vocês ficam cada vez mais feios. Achei que dava para passar por mim, entendeu? É... Tem mais carinha vindo ali, né? Tô pegando bola, bicho. Vai lá. Tô pegando bola, bicho. Tô pegando bola, bicho. Vai lá. Tô pegando bola. Tô pegando bola. Ah, lá. Tá pegando bola. Tô pegando bola. Oh merda Rapaz, o vinteu pulo me matou, bicho Isso é louco Facilei demais também, né Cadê? Vem, vem logo Vem pra cima, tio, vai Fala Isso, vem Basta Fala 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 Não é de recarregar não, caramba Fala 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 E aí 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 vai que espada logo ele foi lá pra trás filho da mãe gosta cadê sou ah cadê o tempo que o cara fez parar vai vai não 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 eu está Da era! Vai 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 vai! Vai! Um resfio! Vai! Basto! Vai vai vai! Vai vai vai! Beleza! Caramba! Equipamento! Eu não entendo. Estamos chegando mais perto do sinal. Ele só pode estar transmitindo se os efeitos da anomalia estivessem mais fracos. Mas eu nunca tinha visto a anomalia tão forte como aqui. Será que estamos chegando ao olho da tempestade? É possível, mas uma mudança tão abrupta no clima, de tropical para deserto, só a anomalia pode causar algo tão drástico. E se estiver piorando? Então vamos para o olho da tempestade, né? Vocês dentro do caminhão e eu... Aqui de a pé. É brincadeira. E galera, vou convidar vocês a conferir o seja membro aqui do canal. Temos quatro planos. Temos quatro planos. Confere aí. Clica no botão seja membro. Escolha o que melhor se adapta a você e... Ajude no crescimento do canal e, claro, ganhe alguns benefícios. Pera aí. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Já estamos indo para o olho da tempestade mesmo, velho. Não é brinquedo, não. Para cá. Ah, vamos embora, vai. Aquela caverna parece promissora. Vamos ter que liberar a caverna, né? Encontrei uma caverna que deve ser grande o bastante para os caminhões. A caminho. A tempestade está cada vez pior. O que é que você vai fazer? Está bem. Parece que vamos ficar aqui por um tempo. Parece que vamos ficar aqui por um tempo. Bebe louco, sua vaque muda. Bebe louco, sua vaque muda. É aí, ela está acordando. O poder dela foi temporário ou foi? como se sente você apagou para ver a gente não sinto não sinto minhas pernas sinto muito bem lhe por que não me mataram tana minha obra-prima da braus que se superou mais uma vez que que foi o que eu fiz dessa vez pelo visto minha filha queria que você sobrevivesse sabe deus porque me mate ou me deixe em paz chora aquilo é uma fogueira parece que não estamos sozinhos avise os outros eu vou lá fora verificar como sempre né temos um coletável aqui filha aparência é para fazer os upgrade dá uma olhada os equipamentos que ganhamos agora há pouco vou apelhar essa aqui né e lá fusil pistola boa armadura superior armadura inferior ruva, bota beleza eu não vou depositar nada não né bora estou com a opção completa olha tio vamos descobrir quem é que está naquela fogueira ali preciso de ajuda para limpar a areia do caminhão eu posso velho ah é? qual é a pegadinha? sem pegadinha com você sempre tem uma e aí você sai brava por nada que tal parar de agir como se soubesse quem eu sou e para de tentar fingir que se importa ah shana querida eu sei eu era um babaca quando você era pequena continuo sendo eu acho mas não estou fingindo bom pelo menos você disse alguma coisa então vai me deixar ajudar? ah tá claro assim você precisa eu sei limpar os filtros para o motor não engasgar drenar o óleo e limpar a sujeira uau não quase churrei que merda é essa? Lohan Gratwick! eita porra não é boas notas ou é? opa ficaria muito foda de ser um jeito Thiago estamos sob ataque você precisa proteger a HB Thiago sabe ao mesmo? merda vai vamos matar ele primeiro que difícil é? eu vou vem isso é uma bala fácil fácil vamos para vocês também é? 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 caramba E aí 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 Muito escutado é 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 beleza morreu vai vai escondeu bem vai vai isso mais um bala mais outro isso é caramba vai sai 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 vai sai aaaah e 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 a e e e Vamos lá, vamos lá. Mostra bem! Aqui ele é essa! Opa! Um pouco assim, sai! Mais carinha vindo! Tá! Sai! Olha lá! Isso! Opa! Mais um! Vamos esconder alguém! Eu vou! Que inferno! Sem comunicação? Meu Deus! Cuidado! Não! Eita porra! Pegaram! Sem nada ali, né? Tem umas balas aqui, vamos pegar? Eu não sei o que vamos enfrentar ali. Vamos lá. Ok. August. August fez nada. August esconder. Agora, amigos levados. Levados? Sim. Foram levados? Sim. Vivos? Sim. Para comer eles. August sabe. August leva você rápido. August, espere. Leve isto. August não pode. Ou August igual a eles. Fica no caminhão. Vou encontrá-los. Procure sua equipe na vila. Dá uma olhada. Tem tipo... Tem tipo uma roda gigante ali. Tem um ponto de classe, né? Vamos dar uma olhada. Desbloquear ali. Tem um ponto de classe, né? Vamos parar. Aqui já foi, né? Beleza. Beleza. Bom galera, é isso aí. Vou aproveitar. Vou parar por aqui. Eu espero que vocês estejam curtindo. Se possível. Deixa o like. Se não for inscrito. Se inscreva. Ativando as notificações. E confira também. O seja membro aqui. Do canal. Garanto que algum dos planos. Vai te atrair. Lembrando. Que você ajuda no crescimento do canal. E de quebra. Leva alguns benefícios. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Tchau.